Música Viemos acompanhar a inauguração do segundo estabelecimento comercial da Carnes do Bingo, que promete revolucionar a gastronomia nacional. E você, caro Platinato, é o meu convidado a acompanhar tudo de perto. O projeto Carnes do Bingo é um projeto que nasce de uma ideia do nosso principal empreendedor, que é o Sr. Puspetro, que é um apaixonado pela área da agropecuária e que, a determinada altura, decidiu enverdar alguns investimentos nesta área. Música Acabamos de abrir a nossa segunda loja no quilómetro 25. Como podem ver, gostaria de convidar-vos a visitar, a consumir as nossas carnes frescas e a contribuir para o desenvolvimento da economia angolana. Nós somos realmente muito parceiros e muito amigos. O mercado da vila trabalha com a Carnes do Bingo já há muito tempo. Realmente este crescimento da carne nacional tem sido grande e nada melhor do que criar parcerias. Olha, nós somos, como vocês já sabem, somos a Trade & Constrói, mas nós representamos a Casa José Pedro como empresa. Entretanto, nós agora somos os produtores de PONZE, que é o ponto de origem pedra. O Zé, em Quimbundo, quer dizer pedra. Estamos a fazer a produção agora. Vamos trazer marcas novas, que é Valpaços. Vamos produzir gamas muito boas. Esperamos que o pessoal goste, porque o vinho está fantástico. O branco é bastante frutado. Tem aromas e toques muito fantásticos. Espero que as pessoas gostem do vinho. Quais são os principais benefícios que a inauguração deste espaço comercial de carne trará para os residentes da província do Bingo? São vários, não é? A gente começa a ter uma qualidade de carne. Começamos no corte de carne. Eu já venho a consumir os produtos desta casa. São magníficos. Eu acredito que com esta casa, com esta abertura, próximo de Luanda, de poder obter a compra. E eu espero que eles venham a abrir mais casas do gênero. É só ver a qualidade. E com a qualidade dá-nos o maior prazer de cá vir constantemente. Uma vez que já há uma parceria, vamos trabalhar juntos e queremos saber qual é a mensagem especial. Olha, eu desejo a eles todo sucesso do mundo, que consigam vender o máximo possível e trazer qualidade aos angolanos, porque nós precisamos. E que o povo lá em casa, ou as pessoas em casa, podem estar descansadas, porque a carne do Bingo tem qualidade e merece estar assim nas nossas casas. Venham visitar-nos e espero por vocês.